E agora eu chamo a sua atenção para esse número. Olha só, a cada dois dias um caixa eletrônico é furtado no estado de São Paulo. Para evitar esse tipo de crime em Aracatuba, uma lei municipal aprovada este mês obriga as agências bancárias a instalarem um novo sistema de segurança. Os bancos têm até agosto para fazer a adequação. Esta imagem aí já se tornou comum nas cidades do interior paulista. Durante o dia todo é um entre-sai nos bancos, mas é na calada da noite, quando as agências ficam vazias, que os criminosos agem. Caixas eletrônicos são explodidos e o dinheiro levado. Em todo o estado, a cada dois dias, um caixa eletrônico é furtado. Para evitar esse tipo de crime, uma lei que passou a valer este mês em Aracatuba obriga as agências bancárias a instalarem um novo sistema de segurança. Trata-se de um aparelho que pode impedir que os caixas eletrônicos sejam explodidos. O equipamento é instalado no local que sai o dinheiro, evitando assim que o explosivo seja colocado. A ideia já é usada em outras cidades do noroeste paulista, mas por aqui é novidade. É regra comum hoje, todo mundo busca o caixa eletrônico. Aliviou inclusive a função bancária, a economia com o pessoal, tudo bem. Mas tem um risco para a população, que precisa ser minimizado na medida do possível. É essa a justificativa para a lei. As agências bancárias que não cumprirem a determinação podem ser penalizadas. O valor da multa deve ser estabelecido pela prefeitura. A medida é vista com bons olhos por este delegado de polícia. Toda lei que venha dificultar a ação dos bandidos e melhorar a segurança, principalmente em uma agência bancária, essa lei é sempre bem-vinda. Também os bancos devem aprimorar seus sistemas de segurança independente de lei, para que haja mais segurança para a própria agência e até mesmo para a população.